então aqui eu vou pegar um controle remoto normal né aqui eu já adiantei um pouco o serviço já abri ele e a gente vai pegar o ledzinho todo controle remoto tem um ledzinho de infravermelho nós vamos aproveitar esse controle aqui que já não se usa mais e vamos usar o led que ele tem aqui para nós fazer uma lanterna de infravermelho aqui ó vamos soltar a solda dele desse lado e vamos aproveitar o led ali ó eu tirei o ledzinho lá do controle remoto e botei aqui ó ali ó quando ele liga é bem certinho o foco aqui ó a merda só que fora daqui do fora do celular não dá para ver a luz que entra vermelho aqui ó e agora nós vamos lá com o celular que eu mudei a a lente para infravermelho e vamos ver como é que fica e aqui agora eu tô com a câmera que eu converti já para infravermelho aqui tem um pouco de luz que tá aberto aqui nós vamos deixar tudo escuro só vou fechar aqui ó aí acabou a luz e aqui eu tô com a lanterninha que eu fiz ó olha só essa lanterninha aqui já não tô me achando aqui no escuro aqui ó ó pra ver como é a mesma lanterninha só a lanterninha só ali que eu fiz no escuro já dá para seguir a se ela fosse mais forte ainda ficaria melhor ainda lembrando que é só um ledzinho ali de acho que sim três ou cinco vácuos esse aqui não vai não vai não me lembra mas ó virar a câmera para mim agora ficou ligado direto tá virada para minha cara aqui tá bem no meu olho ó eu não enxergo nada e a câmera pega tudo e ela tá bem no meu olho bem forte que esse aqui é o que é ó ó hum ó 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 Aqui tem a porta ali que está passando um pouco de luz, e aqui a lanterninha infravermelho. Vamos lá, que show! Opa, está piscando a minha lanterna aqui. Não sei o que está dando aqui, mas está piscando. Agora eu liguei. Minha mão ali ó. Aqui dá para ver que até tem a TV aqui ó, a própria TV reflete o infravermelho. Mas se eu olhar direto, sem o celular aqui, você não enxerga nada, 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 nenhum tipo de reflexo. Muito legal. Isso aqui depois eu vou dar uma olhada ali, mas o valor de uma câmera infravermelho não é nada barato. E aqui eu aproveitei um celular já que não está sendo mais usado. Tirei o filtro dele. Um LED de controle remoto. Está aí ó. Câmera infravermelho. Enxerga no escuro. Muito show. Depois tem que aperfeiçoar isso aqui, fazer um LED mais potente. Vou ver se eu compro um LED mais potente. Ai minha canela. Bati a canela. Vou comprar um LED mais potente. Vou fazer uma lanterna para usar na rua. Então é isso aí, agora eu vou abrir aqui para entrar a luz. E olha só. Está aqui a coisinha. Olha ali como tem muita luz. E é só o LED do controle remoto. Agora eu vou colocar aqui no meuходinho. Agora eu vou colocar também pra me Surah皮. E shutainho. Acerca noısı que conseguiu. Obrigado.